Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez é sobre o aplicativo galera, chega mais, é um aplicativo de futebol Se você não é inscrito no canal se inscreva, se você ainda não curtiu minha página lá no facebook curta Esse vídeo aqui vai ser bem tranquilo assim, é só com referência a questão de como que você faz para avaliar alguém depois da pelada encerrada E para você avaliar o perfil da pessoa, eles colocaram isso aqui na versão atual Deixa eu até ver aqui, bom aqui não tem nada, mas enfim, tem uma introdução de leves aqui O que acontece, eles atualizaram e vocês percebem que lá em cima naquelas três linhas tem uma exclamação vermelha no topo do lado esquerdo Quando você clica ali em perfil incompleto, você vê o teu perfil, você pode editar e você vai receber notas do pessoal aqui Eu nem sabia disso, isso é algo novo assim, certo? Mas mesmo eu clicando aqui em editar, tem coisas minhas aqui, dados do jogador, etc Certo? Daí você dá um salvar ali e já era Só que você não consegue se autoavaliar aqui, até aí, beleza né? Aí o que acontece, você vai lá nos seus grupos, aqui também você não consegue ainda buscar por jogador Sei lá, eu gostaria de colocar aqui, arroba gudu, não dá Então assim, para avaliar as pessoas, você tem que clicar nessa estrelinha aqui E você vai ver, né? O que aconteceu Se a pessoa jogou bem, se a pessoa não comprometeu, etc Você vai dando estrelinhas para ela aqui, tá? Daí você clica em salvar Mas, isso deveria ser melhor assim, deveria ter assim, avaliação E você clicar ali na estrelinha Eu não sabia como é que dava nota para as pessoas, ou dar notas Também, para você ver o perfil de cada um Eu não sei se isso só funciona porque eu sou o dono do grupo, ou outros Mas você tem como clicar e segurar Quando a apelada está marcada e você quer colocar os jogadores, tá? Aqui agora não dá para fazer isso Eu só consigo aqui, se eu clicar Vai aparecer ver perfil, aí eu vejo o perfil da pessoa E eu clico aqui para avaliar, daí eu consigo dar a nota para a pessoa aqui Beleza? E clico lá em cima em salvar, né? Outro método também de você conseguir avaliar o perfil da pessoa É você vindo lá em cima, lá, vocês estão vendo lá, né? Que tem onde as pessoas, onde você configura o grupo Tá? E é um negócio bem interessante isso Porque assim que você clica lá em cima, né? Ó, tem o dinheiro aqui e tem o outro que é para ir É como se fosse uma ida e volta ali Eu não entendi direito, para adicionar jogadores, retirar jogadores Aí você vai clicar, ali tem um número ali dos jogadores, né? No caso aqui a gente está com 24 jogadores E vai clicar e segurar, tá? Mas eu acho que talvez para muitos aqui não funcione Só dê para o dono do grupo Então você tem que ir lá na partida criada, certo? E quando tiver a partida vai estar o nome das pessoas aqui que estão dentro E quem que está fora e etc E você vai poder clicar, segurar, né? E ver perfil Aí assim que você ver perfil Você desce um pouquinho Você vai avaliar a pessoa Como que essa pessoa é Certo? Se ela é uma pessoa boa Se ela é uma pessoa ruim Né? Acho que é mais ou menos isso Tá? Se a pessoa ela brinca em campo, etc, etc Aí você clica em salvar Aí ele vai aguardar Pronto, já salvou Duas avaliações Né? Cinco peladas, um grupo Beleza? Aqui também, ó Clica e segura A mesma coisa, tá? Em detalhes da pelada Que no caso fica nesse primeiro ícone No último ícone, galera A mesma coisa, ó Clica lá nos jogadores Vai aparecer a foto de cada um Clica, aperta E ver perfil Né? Então essas são as duas maneiras Você tem que realmente clicar e deixar ali Né? Senão ele não Ele não funciona, tá? Então isso daqui é bem É bem interessante Certo? Vamos deixar aqui E vamos clicar em salvar Pronto Aí ele salvou Já altera o gráfico ali Duas avaliações Já era É assim que faz Para fazer o perfil De cada um Né? Ah, mas o que isso vai interferir? Bom, por enquanto Aqui no aplicativo Nada É, porque eu já falei Que o pessoal Eles deveriam colocar aqui Algo para você Comparar o ranking Né? Com base na O cara que mais jogou peladas Pelo aplicativo Né? A pessoa Que mais conseguiu Ter defesas Etc Né? Porque aqui A gente tem Um ranking Né? De E só Sabe? Aqui você vê O ranking de artilheiro E tudo mais E não tem mais nada Assim Entendeu? Você só vê Que se você clicar aqui Vai aparecer aqui Quem estava dentro Quem deu as notas Etc Quem levou a maioria De votos E tudo mais Quando fecha Aqui a A parte da pelada Né? E aqui Ele mostra o crack Como ainda não tem Como ver Ele fica Desse jeito assim Infelizmente Tá? Ele fica aqui ainda Então não tem o ranking Porque o ranking Está sendo atualizado Ele tipo Meio que trava Né? Porque a pelada acabou Então ele vai colocar Uma outra pelada Aqui em cima E tudo mais Só que por aqui também Por mais que você clique Aqui não funciona Aqui também funciona Detalhes da pelada Ver perfil Você vai lá Para o perfil da pessoa E dá uma avaliar Então é só clicar E deixar apertado Para você ver Né? O perfil dos jogadores Então vem aqui Até no detalhe da pelada Você clica Vê aqui o jogador Ver perfil E você avalia individualmente Então tem dois tipos De avaliação agora Né? Que é uma Do jogo Que você coloca aqui E pronto Né? Aqui não dá Para você deixar apertado Não funciona Só dá para Tipo se dar a estrela aqui Ou salva Né? Entendeu? Aí você clica lá Em salvar já era Tá vendo? Eu não cliquei em salvar Então tá tranquilo Beleza? Então era isso Obrigado para quem assistiu Até aqui É só clicar E deixar apertado Por enquanto Mas eu acho que eles deveriam Alterar isso Dentro do aplicativo Deixar algo É... Avaliação De perfil Certo? Um botão aqui assim Avaliação por perfil Aí você avalia por perfil Ou ah Perfil dos jogadores Né? Um possível rank aqui Dos jogadores Que tem sei lá O melhor passe É... Sei lá Qualquer outra coisa ali Que você consiga É... Ser avaliado Né? Se o cara joga com os pés Se o cara é bom jogando com os pés Reposição de bola Reflexo Etc Aqui eu recebi uma avaliação E quem avaliou Deu essa nota aqui Para mim Seria legal se você tivesse Uma média aqui em cima Né? Mas infelizmente Ainda não tem Só tem o gráfico aqui Por enquanto Beleza? Acho que é isso Né? Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Se inscreva no canal Até o próximo E foi Cara Achei legal isso daqui Sabe? Tipo Mas Enfim Saída do gol Mais para a questão dos goleiros Saída com os pés E tal Mas vamos ver aí O que que vai O que que vai dar aqui O que que vai ser Interessante aqui Porque Né? Mais ninguém conseguisse Isso aí Seria legal se você conseguisse Ver outras pessoas E buscasse pelo Sei lá Arroba Gudu Oficial Entendeu? Arroba o nome da pessoa Né? Mas Infelizmente Não Não tem isso No momento Bom Vou esperar o mercado das notas Ali E já é Tu-tu-tu-tu-ru-tu-ru-ru-tu